Vou gravar mais um vídeo aqui Estamos aqui pra mais um vídeo de Minecraft Vou continuar aquela série criativo Beleza? A gente não ia fazer a casa na árvore do criativo? Então, já vamos preparando a casa na árvore pra fazer Aquela casinha lá que eu mostrei no episódio anterior pra vocês De Minecraft Vou aumentar o volume aqui Assim, pronto Beleza? Deixa eu ver Volume ótimo Bom, eu vou fazer os detalhes da casa Espero que vocês gostem Os detalhes assim, cheios, bonitos Muito legais Fazer alguns detalhes que realmente Isso é baú de armadilha Eu vou botar baú normal Ah, craft table Acho que várias coisas Vou botar craft table já aqui Já tô botando aqui Como vocês podem ver, né? Eu vou ter que botar isso aqui, galera E não isso Vocês perceberam que a zoada disso é um vidro Olha só, galera Olha Ó a zoada Nossa, velho É o maior vidro zoadaço Bora botar aqui Tô fazendo isso com parinho pra vocês Parece que vocês gostam muito Bom, já vamos botar os baús aqui, ó Os baús Os baúrs Baú 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 Tudo pronto aqui Nesse mapa aqui Bora entrar, galera Eu vou repartir assim, galera Vê só Como eu vou fazer? Vejam só Eu vou botar um negócio aqui Muito da hora Eu acho que vocês vão gostar Vou repartir o meio aqui, beleza? Já volto, galera Bom, galera Voltei aqui no vídeo Olha só como que eu fiz Olha os detalhes que eu fiz Botei assim Uma parede Uma barra de parede Assim, beleza? Vou deixar essa barra aqui A porta Essas coisas pra abrir aqui Beleza? Então os três Um Duas E três Vou colocar esse vaso aqui Vou colocar até a cozinha Esse aqui vai ser a cozinha Primeira Na verdade Eu não posso apertar na fornalha, né? A cozinha vai ter várias coisas Vou ficar com detalhe aqui Muitos detalhes Detalhes pra vocês Aqui Já tá com detalhe Botar água no vaso No vaso não, né? Não No cancão Sei lá Como é que isso fala Aqui vai ser o quarto No meio, né? Claro O quarto que vai ser O quarto não vai dar nem Um pouco de espaço, cara Pelo amor de Deus Já dá um pouquinho de espaço O quarto, velho Mas eu vou fazer assim mesmo, né? Vou botar isso aqui, galera Vou botar uma flor aqui, beleza? Se tiver uma flor aqui Quando eu terminar eu mostro E eu venho no vídeo Quando eu terminar, beleza? Galera Voltei aqui no vídeo Tudo Tipo 6 Pra vocês terem ideia A história tá quase descarregando, velho Fiquei apreciada pra gravar um vídeo E conseguir Vou feitar meu quarto aqui de... Mas fala Feitar meu quarto de várias coisas, cara Perfeitos Perfeito Perfeitos Ficou perfeitos Vou botar o baú aqui Se quiser abrir pra botar as coisas, né? E aqui vai ser o banheiro Então já vamos fazendo o banheiro Porque vai apressado Vou pegar um vaso desse Esse aqui Tem uma tocha Vou pegar É... Vamos fazer isso aqui Vou precisar De um caldeirão Com água Fazer o banheiro rapidamente aqui Porque Já tá tapando de tempo aqui, né, galera? Ah, meu Deus do céu, viu? Tem que colocar assim mesmo Ah, então não vai dar Mas vai dar Porque eu vou colocar dois Vai dar pra colocar um mais Pronto Não Ah, assim tá bom Deixa eu ver se assim tá ótimo Oxi, ótimo Ficou perfeito Perfeito, cara Perfeito Não, peraí Eu tive uma ideia Tive uma ideia brilhante aqui Eu vou botar o vaso Com água Claro, o vaso com água E vou Botar aqui o negócio O negócio Ai, que droga Não dá pra colocar Eu vou botar uma parte daqui assim, galera Acho que fica legal Botar uma parte aqui Assim Nossa Nossa Tá dando certo Mas ainda é certo Mas ainda é certo Deu Só que não Pronto Perfeito Ficou perfeito Agora se eu só abri Da hora 20 mais Banheiro só foi isso Papel higiênico Botar um negócio aqui Vou fingir que é o papel higiênico Alguma coisa Aqui o papel higiênico Não sei se é isso Do baú Pronto O papel higiênico Tá aqui Galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Dê seu like Compartilhe com os amigos Família O que vocês quiserem Compartilhar Vocês podem compartilhar Beleza Então O vídeo foi esse Sem mais e menos Enrolação Até amanhã Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Beleza E tchau Galera Fui